Janeiro é mês de promoção e o Armazém Praíba não poderia ficar de fora dessa com ofertas imperdíveis, confira! Com R$ 99,00 você compra o conjunto especial Pratique Duo da Mondial, vem com uma sanduisteira grill e um liquidificador, dois produtos por apenas R$ 99,00 a vista. Fogão continental quatro bocas, só 12x de R$ 34,90 nos cartões. Cozinha compacta Polyman, nove portas com tristaleiro e paneleiro duplo, por parcelas de R$ 59,90 mensais no crediário próprio Armazém Paraíba. Sucesso em qualquer lugar!